Fala, galera! Meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço. Febre do Aço! E o vídeo de hoje tá muito legal, galera, porque hoje nós vamos conhecer o famoso calivete da NTK da Náutica, o Stealth. Então não vacila não nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, caramba, é de graça. Gostou do vídeo aqui de hoje? Dê um like que você vai ajudar e vai fortalecer o canal. E lembre-se de ativar o bendito do sininho. Quando você ativa o sininho, você recebe mais vídeos como esse. Então bora lá pra bancada que eu quero mostrar esse calivete pra vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá? Uá! E é com muito prazer que eu venho apresentar aqui pra vocês o calivete Stealth, o calivete da Náutica. A Náutica produz vários produtos, viu galera? Canivete, facas, barracas e um monte de coisa. É uma empresa que existe desde 1975 e desta vez eu tô trazendo esse canivete aqui pra vocês. E o legal que eu deixei na embalagem aqui, galera, que eu queria que vocês dessem uma olhada. Por quê? Porque a Náutica sempre tem umas embalagens bem legais e essa daqui eu gostei bastante. Mas, eu não sei se vocês perceberam, eu acho que o único defeito que foi, né, que teve, porque na verdade esse Stealth ele fica penduradinho assim, né? Mas pra você demonstrar assim, eu acho que deveria ser assim, entendeu? O NTK deveria estar destilado e essas coisas aqui desse jeito. Mas, tirando isso, eu já tirei ele daqui e eu já vi, ele é um excelente canivete. Bom, então vamos retirar ele aqui da embalagem, que eu quero mostrar ele pra vocês. E antes, é claro, eu vou fechar aqui pra eu não me machucar, pra dar as especificações dessa linda lâmina. Eu achei que a NTK acertou direitinho dessa vez. Galera, dá uma olhada neste canivete, cara. Olha que canivete bonito. E detalhe, não é só bonito, ele é muito eficiente, tá? Eu gosto de vários produtos da Náutica e eu tenho algumas coisas da Náutica que depois eu vou mostrar aqui pra vocês ainda neste vídeo. Ele é um canivete com um corpo em alumínio. Isso daqui é alumínio, essa parte aqui, ó. Parece, né? Uma fibra de carbono, mas não é em alumínio e ele é preso por parafusos torque, ó. Então, possibilita você apertar ou ajustar da forma que você quer. O corpo dele aqui, ó, galera, como vocês podem ver, deste lado aqui é esqueleton. E virando aqui, você vai ver que ele é em aço e ele tem uma trava. É melhor que, Thiago, não. Essa daqui é uma frame lock. Ele possui um olhau bem interessante pra quem gosta de lanyard ou colocar aqui um paracord ou qualquer outro, uma tirinha de couro ou qualquer outra coisa, tá? Ele tem uma abertura feita por polegar, galera. Só que é o seguinte, é uma abertura feita só para os destros. Então, ele é um canivete para destro. Pô, Thiago, eu sou canhoto e tal. Mas também você não vai ter problema, não. Você consegue abrir assim, ó. Eu consigo abrir desta forma assim, galera. Você segura aqui e joga o canivete. Com ambas as mãos, você vai estar abrindo ele também. Mas a forma que ele foi projetado para abrir é desta forma aqui, ó. Ele não possui mola, galera. Ele é bem suave. Aqui por dentro, eu já reparei. Tem duas arrolinhas aqui, ó, branquinhas, que elas são de plásticos e facilita na abertura. Então, não é um rolamento, mas é bem suave. A trava dele, olhando aqui atrás, ó, é uma trava frame lock. Ela já vem direto aqui no corpo. E o que eu achei legal é que ele tem um clipe. E o próprio clipe serve como uma trava, tá? Da trava frame lock. Para quê? Para você não ultrapassar. Ou seja, quando você for destravar ele aqui, ó, desta forma assim, ó. Tá? Deixa eu dar uma focadinha. Quando você for destravar ele, para ele não passar do ponto e entortar aqui o corpo do seu canivete, deixando ele frouxo. Então, você só vai estar utilizando aqui, ó. Ele já trava aqui. Pronto. Ele tem a lâmina preta aqui com a insígnia, né, o logo da NTK. E olhando aqui atrás, ó, você vai dar uma reparadinha. Tá escrito aqui, aço 420SS, tá? É o aço utilizado neste canivete. Ele é um canivete pequeno, ó. Se eu fechar minha mão, mal repara que ele está aqui aberto. Ele tem 16.4 centímetros. De lâmina, 7 centímetros. É um canivete que eu considero leve, pois olha o peso dele, 78 gramas. E ele tem 3 milímetros de espessura. Quero que vocês deem uma olhada aqui no corpo dele e na construção dele. O que eu acho legal é que é um canivete bem seguro, tá? A trava dele. Olha onde a trava vem parar. Ela trava bem em cima da lâmina mesmo. E vem até o final aqui, ó. Então, ele é um canivete seguro. E ele é extremamente afiado. Eu passei ele na chair apenas algumas vezes. Eu quero mostrar pra você a afiação. E galera, a náutica tem umas coisas muito legais. Não é só esses canivetes, não. Eu gosto de algumas coisas da náutica. Passei a gostar aqui do stealth. Esse canivete aqui foi um canivete que eu sempre fiquei namorando ele. E nunca adquiri, mas dessa vez eu consegui. E ó, eu tenho um outro que eu uso bastante, cara. Da náutica, que é esse daqui, mano. Esse canivete aqui é o Skaff. Esse canivete aqui, meu Deus do céu. O canivete bom. Sério mesmo, galera. Só que a trava dele é liner lock. É diferente, não é frame lock. Mas, meu, abertura bem suave também. O corpo todo dele é em alumínio, tá? Já é preso direto na tala em alumínio. De um lado. E do outro aqui, você vê que é em metal. Tá, uma partinha aço e outro em metal. Igual esse daqui, ó. A mesma construção do stealth. É mais ou menos aqui também do Skaff. Também possui um clipe e um canivete, cara. Excelente. Tanto que eu levei ali pro interior este canivete. E também levei o Sanremo 9211. Acabei usando mais este canivete aqui, ó. Do que este. Até nas funções ali, que às vezes eu tava ali pela casa. Minha mãe, ah, me ajuda a picar o negócio. Rapaz, eu arrancava esse aqui do bolso, ó. Tchá, tchá, tchá. Pica que é uma beleza, caramba, meu. Afiadíssimo. E aí eu mantive uma afiação dele, ó. Demoníaca ainda desse canivete. Então ele tá, meu, afiadíssimo e é excelente. Uma outra coisa da Náutica que eu acho muito legal, cara, é esta faca aqui, ó. Dá uma olhada nessa faca baioneta. Tem vídeo nela do canal, Tiago? Tem um vídeo da faca baioneta da Náutica. Meu, uma faca muito legal. Inclusive tem um desenho da Netflix, cara. Tem um cara que utiliza duas baionetas e elas são igualzinhas a essas daqui. E é muito legal o desenho. E ele as manuseia muito bem, viu? Galera, então é isso aí. São uns canivetes aqui, alguns, né, da Náutica. E esses dois aqui, principalmente esse aqui, viu, galera? Que eu usei mais tempo. Eu recomendo mesmo. Agora eu vou utilizar mais esse daqui pra depois voltar aqui a fazer um vídeo e falar pra vocês. Não, galera, é um canivete bom realmente, mas eu achei. E se você perceber aqui, ó, retirar o clipe, se bem que você vai perder a função aqui da trava aqui do frame lock pra ele não ultrapassar, mas é só você regular aí a sua mão. E ele vai ficar bem fininho, ó. Também cabe numa carteira, porque ele é bem estreitinho. E ele, cara, gostei demais do estilo da lâmina, do corte, da trava, do cabo, tudo. Tudo nesse canivete. Eu achei que a LTK, a Náutica, acertou. Muito bem, chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Ah, eu gostei, Thiago. Mô legal esse canivete. Então vamos fazer assim, ó. Se inscreve no canal, caramba. Se inscreve no canal, você vai me ajudar. E se inscreve no canal, porque ele é de graça. Ah, é? Sim, é de graça. E gostou desse vídeo aqui? Dê um like, que você vai ajudar. Também vai fortalecer o canal. E lembre-se de ativar o bendito do sininho. Quando você ativa o sininho, você recebe mais vídeos como este. E não precisa ficar triste que acabou, porque vai aparecer aqui dois guides, ó. É só você clicar e continuar assistindo o canal Febre do Aço, certo? Então um beijo no coração, fica com Deus e até a próxima. Uau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.